Vou votar na Dilma porque eu espero que ela mande uma mensagem para o povo brasileiro da mesma maneira que o presidente norte-americano, Franklin Delano Roosevelt, mandou para o povo americano nos anos 30. Ele disse, aonde vão os nossos filmes, vão os nossos produtos, a nossa maneira de viver, de America Way of Life. Eu espero que ela mostre para o povo brasileiro a importância do cinema, do audiovisual para mudarmos essa situação que está aí desde o tempo da ditadura, com a invasão dos produtos americanos de manhã, de tarde, de noite e de madrugada em todas as nossas casas.